Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui da minha loja. Eu estava passando aqui para vocês e mostrando o que eu estou fazendo agora. Eu já comecei uma encomenda que é um jogo mínimo. E olha só como está. Já comecei aqui. Oi gente, tudo bem com vocês? Voltando aqui com a finalização do jogo mini. Olha como que ele ficou. Hoje eu coloquei aqui na minha cama, não desci até lá embaixo. Eu não desci ainda para a loja, então eu vou mostrar aqui para você da minha cama mesmo. Estiquei, deixei tudo bonitinho. Olha só como ficou lindo, tá? O lacinho da mini, gente, eu não colo. Eu dou uma amarradinha com o barbante mesmo, tá? Está preso, não está solto. Aqui também está bem preso. Olha isso, tá vendo? Vai lavar, não vai sair. Esse aqui também, ele está pregado, ele não está colado, ele está amarradinho com o próprio barbante, tá? Olha a finalização, tá? Olha aqui. Esse aqui é o ponto alto duplo, pegadinho por trás, tá? Aí fica esse degradê bem lindo. Estou bem acostumada, as clientes têm gostado bastante desse estilo. Olha que lindeza. Tá? É os dois. Esse daqui ficou um pouco maior, eu não entendi o porquê, porque está todos os mesmos pontos. O ponto ficou mais largo, não entendi. Mas deu tudo certo, ficou bem lindo, tá? A cliente vai, com certeza, vai amar, porque eu amei o resultado. O importante é que a gente sente, né, gente? Essa vibração da gente nos nossos trabalhos, é que deixa o teu cliente, é passado para o teu cliente maravilhosamente. E olha só, tá? Estou mostrando aí a finalização depois de um tempinho, porque eu não estava conseguindo gravar. Gravava, eu troquei de celular, pagou um monte de coisa. Então, tá? Aqui é a finalização do jogo da Mini, tá bom? Espero que vocês gostem. Quem aí não foi inscrito ainda, tá gente? Se inscreve, compartilha, diz aí o que você gostou, deixa meu like, tá? Ativa o sininho aí para todos, né? Para a gente poder estar colocando mais conteúdos aí, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.